Música O tratamento com radiofrequência vem sendo considerado um grande avanço na estética porque permite atenuar e minimizar os sinais de envelhecimento do rosto, pescoço e qualquer outra parte do corpo. Ele atua também na diminuição da gordura localizada e celulite sem riscos ou cirurgias. E o melhor é que os aparelhos estão cada vez mais modernos. Um dos modelos mais avançados do mercado é o chamado Spectra G3. Música A radiofrequência utilizada para fins terapêuticos é uma técnica que gera um calor no tecido subcutâneo melhorando rugas e linhas de expressão, flacidez tissular e elasticidade da pele. A fisioterapeuta Vivian Pires acaba de receber um dos aparelhos de radiofrequência que é considerado de última geração, o Spectra G3. O Spectra G3 é um aparelho de radiofrequência e LED terapia. A radiofrequência atua para estimular o colágeno. Então ele atua em vários tratamentos. É flacidez de pele, é tratamento para estria, né? Você estimula o colágeno e a latina naquele tecido que está com aquela lesãozinha. É um aparelho anti-age que atua para diminuição, para dar uma tensionada na pele. Ele atua também para acne. É um aparelho interessante para o tratamento da acne. Esse aparelho é um aparelho de última geração. Ele é a terceira geração do aparelho Spectra. Spectra já é um aparelho que já está mais do que conhecido no país. E essa é a terceira geração. Esse aparelho não só a radiofrequência, como eu falei, ele também atua com LEDs. Os LEDs trabalham com bioestimulação a partir da luz. Cada luz tem um objetivo. Por exemplo, a luz vermelha, estímulo de colágeno e elastina, a luz azul, bactericida. Então atua também em tratamento de acne, entendeu? Cada luz tem um objetivo. Ele tem uma luz âmbar, tem uma luz azul, uma luz vermelha, rubi e tem um ifra vermelho também. O Spectra G3 tem uma série de diferenciais que ajudam a melhorar ainda mais os resultados obtidos. Esse aparelho, um dos diferenciais dele é porque ele tem várias manoplas. Uma manopla bipolar. É uma manopla que vai atuar mais assim, fácil, para diminuir a marca de expressão, essas ruguinhas. É uma manopla que você consegue pegar áreas menores. Ele já tem uma manopla também monopolar. Esse tipo de eletrodo, ele pega um tecido mais profundo. Ou seja, a gente consegue trabalhar também gordura localizada com esse aparelho. A gente também tem a manopla tetrapolar, que é uma manopla que pega uma região um pouquinho maior do que a bipolar. Que a gente também vai atuar em face, pescoço, colo, para flacidez de pele, para rejuvenescimento facial, diminuição das marquinhas de expressão. E a gente também tem uma novidade que é a hexapolar, que é uma manopla também que vai pegar ederme e epiderme. Só que por uma região maior, tipo corpo. Aí eu consigo atuar para flacidez de abdome. Aquela mulher que teve bebê, ficou com a barriga um pouquinho flácida. A gente vai atuar perna, entendeu? Braço, a gente consegue ter um resultado bem legal para braço também, né? Aquele tchauzinho, fora o fortalecimento que a gente tem que fazer na musculatura, mas tensionamento das fibras colágenas, do tecido mesmo, da pele, a gente faz com a radiofrequência. A gente pode usar essa manopla, dependendo do tamanho do braço, né? Uma manopla hexapolar. Para a celulite, ela é muito indicada. Eu utilizo bastante essa manopla para a celulite, porque você pega uma região maior. A radiofrequência é uma técnica não invasiva, que não tem efeitos colaterais indesejáveis. Ele é em dolor, ele faz a produção do colágeno e elastina sem dor. A única coisa que você... o maior desconforto que a pessoa pode ter é porque ele é um aparelho que gera calor, né? Ele gera calor no tecido para exatamente isso, estimular a partir do campo eletromagnético. Você não precisa passar por todo aquele processo de um lifting de face, né? Após cirúrgico, ter que sofrer uma intervenção cirúrgica. Ele estimula o colágeno e elastina, ele consegue dar uma tensionada na pele só com esse campo eletromagnético que ele cria e estimula o colágeno e elastina. Você tem já uma tensão, você consegue perceber que a pele fica mais esticadinha depois que você faz a radiofrequência. Cada sessão dura em média 30 a 40 minutos e os resultados, de acordo com a doutora Vivian, variam de paciente para paciente, mas costumam aparecer com rapidez. Esse aparelho é interessante porque você consegue ver o resultado, assim, bem rápido, né? Ele é bem... você faz o tratamento, você já tem um efeito que a gente chama de radiofrequência, que é um aparelho de tensão, colágeno, já na hora. Claro que a pessoa não vai sair com o rosto esticado ou com a pele esticada, mas a sensação que a gente tem é que ele dá uma levantadinha realmente. De acordo com a especialista, há fatores que podem ajudar no resultado, como alimentação e exercício. O ideal é que a pessoa tenha uma alimentação saudável, regular, pratique atividade física, para que a gente consiga ter um resultado ainda melhor com o espectra. De acordo com a doutora Vivian Pires, os tratamentos de radiofrequência podem ser feitos em qualquer época do ano. A radiofrequência você pode fazer em qualquer época do ano. É claro que no inverno as pessoas se preocupam mais em cuidar da pele, né, da face, principalmente, porque é uma região do seu corpo que fica exposta o tempo todo. Então, fazer um tratamento, tipo um peeling ácido, alguma coisa assim, no verão, é um pouco complicado. Até porque a pessoa vai querer ir à praia e isso tudo influencia. A radiofrequência não, a radiofrequência dá para você fazer o ano todo. Não existe uma contraindicação. No verão você não pode fazer radiofrequência, não. É de dentro para fora. E para quem está em busca de novidades em tratamentos de beleza e bem-estar, o espaço de acupuntura e estética Vivian Pires está cheio de novidades. Agora a gente está no novo endereço. A gente agora está na Delfim Moreira, Avenida Delfim Moreira, 712, Sobrado 1, aqui pertinho do restaurante Varietá, da Caixa Econômica, da Parque Gadas. Como a gente está com espaço maior agora, a gente agora está com pilates, as pessoas que estiverem interessadas em procurar o pilates. A gente está com esse serviço agora aqui, ioga. Temos umas massagens diferentes agora, a gente está trabalhando com umas terapias diferentes agora, que é a terapia com pedras quentes, terapia com velas, pindas chinesas, que é uma terapia oriental, que você trabalha com ervas para estimular o sistema linfático, relaxamento, num espaço novo, totalmente revigorado para receber todos com maior carinho. Daqui a pouco, numa entrevista com o Superintendente Regional do Banco do Brasil, você vai conhecer todas as vantagens do BB Crédito Acessibilidade, uma linha de crédito que nós mostramos na última edição e que pode ajudar a melhorar a vida de pessoas portadoras de deficiência. A gente volta já.